Como as pessoas falam bobagens e burrices sobre arritmias cardíacas? E não é por mal, às vezes é por falta de informação. Neste vídeo eu vou te falar as 5 maiores burrices sobre arritmias cardíacas e já te adianto, a quinta pode fazer muito mal a você e muita gente fala errado sobre isso. Então se você já gosta desse conteúdo, já te peço like e vem para o vídeo. Seja bem-vindo ao canal Doutor Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas. Irei listar, sem enrolação neste vídeo, 5 bobagens, mentiras e burrices sobre arritmias cardíacas. Então esse conteúdo é muito importante, não deixe de assistir até o final. A primeira burrice é essa, arritmia só dá em gente velha. Essa é uma grande mentira. As arritmias cardíacas, existem vários tipos de arritmias. Muitas causas são congênitas, ou seja, existem alguns fiozinhos a mais no coração, no nosso sistema de condução cardíaco, que a pessoa, quando nasce, ela tem esse fiozinho a mais no coração e não vai saber pelos exames convencionais, até o momento que possa surgir uma arritmia, uma taquicardia, em qualquer fase da vida. Pode ser na infância, na adolescência ou na fase adulta. Então falar que arritmia cardíaca é coisa de velho é uma mentira. Arritmia cardíaca, ela pode sim acontecer em todas as idades, porque existem vários mecanismos de arritmias cardíacas, mecanismos que são provenientes de problemas congênitos. E muitas vezes, como eu mostro aqui no meu canal, é muito comum tratar arritmias cardíacas em pessoas mais jovens. As pessoas jovens possuem arritmias cardíacas também. Existem arritmias que são mais comuns em idosos. Quanto mais vamos envelhecendo, é mais comum e mais prevalente algumas arritmias do tipo a fibrilação atrial. Estima-se que após os 80 anos de idade, cerca de 10% da população terá esse tipo de arritmia. E eu já mostrei aqui nesse canal que não é só em idosos que a fibrilação atrial também aparece. Mostro para vocês como eu vou deixar nesse card aqui, onde eu fiz a ablação de uma paciente de 42 anos com arritmias. Então não é uma condição só de idosos ou pessoas mais velhas. A arritmia cardíaca é democrática. Ela pode aparecer em qualquer pessoa. Tanto pode ver em qualquer comentário dos meus vídeos. Pessoas jovens me seguindo aqui no meu canal porque tem arritmias cardíacas. Então isso é uma mentira. Isso é bobagem. E isso é uma burrice. Você já percebeu que neste canal nós falamos sobre arritmias cardíacas, marca passo e toda a parte de cardiologia? Então se você se interessa por esse conteúdo, eu já te peço que inscreva-se aqui e ative as notificações. É muito importante que você esteja com a gente recebendo informações de qualidade para melhorar a sua saúde. A segunda grande burrice que eu ouço muito sobre arritmias cardíacas é que a arritmia não tem cura. Essa é uma bobagem e não é bem assim. Em determinadas arritmias existem mecanismos muito bem estabelecidos dentro do coração, ou seja, pontos no coração onde há liberação dessas arritmias ou circuitos que fazem esse curto circuito e deflagram. As arritmias cardíacas têm cura sim. As pessoas podem ser curadas em alguns casos determinados pelo médico especialista às arritmias cardíacas. Nem todas as arritmias cardíacas são curáveis, mas dependendo do caso, do mecanismo dessa taquicardia, a pessoa pode ser curada sim e ficar livre de medicamentos para o resto da sua vida. Em determinadas situações, crianças podem ter arritmias e podem ser curadas por ablação, por radiofrequência. Eu mostro para vocês vários casos aqui de pacientes que foram curados com o tratamento da ablação por catéter. Um procedimento minimamente invasivo, onde são inseridos catéteres por meio das veias da perna e chegam até o coração fazendo a cauterização ou o congelamento das arritmias cardíacas, daqueles pontos que são necessários para perpetuar aquele circuito. Na hora que eliminamos esse foco, podemos falar sim que o paciente está curado e isso faz muita diferença na vida desses pacientes. O que me deixa mais agradecido na minha profissão é ver pacientes que são curados e pessoas, por exemplo, que passaram anos de vida sofrendo com esse mal, que são as arritmias cardíacas. Então, a arritmia cardíaca pode ser curada sim e o tratamento curativo é o tratamento de ablação. Também tem aqui vários vídeos que deixo aqui na descrição desse vídeo para você assistir sobre ablação por radiofrequência. A terceira burrice que eu ouço muito as pessoas falarem é que toda arritmia é grave. E isso é uma mentira. Isso é uma bobagem que as pessoas falam. Nem toda arritmia é grave. Na grande maioria das vezes, em prevalência, a maioria das arritmias são benignas. Existem sim arritmias graves, malignas e que podem causar a morte súbita. Mas muitas pessoas vêm desesperadas ao meu consultório, principalmente aquelas que foram atrás de informações na internet sem consultar um médico especialista antes e se deparam com informações falsas, enganosas, que servem apenas para dar audiência. Muitas das vezes, essas pessoas têm uma arritmia benigna e chegam no consultório extremamente ansiosas pelo diagnóstico, já lendo informações que não são verdadeiras. Falar que toda arritmia é maligna, é mortal, não é bem assim. Tenho vídeos aqui nesse canal onde eu explico para vocês quais são condições que podem sim ser arritmias malignas ou pessoas que têm condições, cardiopatias, que prejudicam sim o coração e principalmente aumentam o risco de uma morte súbita. Existem vários fatores para isso. Existem fatores genéticos, existem fatores familiares para que detectamos uma arritmia maligna. Mas falar que toda arritmia cardíaca é maligna ou é mortal ou é grave, isso é uma grande burrice, isso é uma grande mentira. Por isso, a avaliação especializada de um médico cardiologista, de preferência um médico eletrofisiologista, pode melhorar e identificar sua benignidade quanto à arritmia cardíaca. A quarta grande burrice do que falam sobre a arritmia cardíaca, ela é a mais frequente de todas. A última que eu vou falar é uma das mais graves, ao meu ver, atualmente. Mas essa quarta é a mais frequente. E existe muita informação errada na internet sobre isso. Eu vou explicar por quê. A quarta grande burrice é falar que a ansiedade causa arritmia cardíaca. A ansiedade não é causadora de arritmias cardíacas. As pessoas que têm ansiedade, elas deflagram uma condição que ela já possui no seu coração. Muitas das vezes, é muito comum a pessoa em crise de ansiedade, ela aumentar e elevar a sua frequência cardíaca, determinada pela própria liberação de adrenalina que o seu corpo faz quando há uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Então, isso é natural como você elevar a sua frequência cardíaca no esforço físico. Isso não é nem uma arritmia. Isso é fisiológico. Mas pessoas que têm ansiedade, a ansiedade por si só não causa fibrilação atrial. A ansiedade por si só, ela não vai causar extracístoles ventriculares. A pessoa tem mecanismos dentro do coração que favorecem, quando essa adrenalina é liberada pela ansiedade, favorece o aparecimento das arritmias. Pessoas que têm um deflagrador de uma taquicardia supraventricular por crises de ansiedade ou de pânico, não quer dizer que a ansiedade causou arritmia. Os fiozinhos a mais que ela tem no coração é que são a causa. Mas a ansiedade pode estar deflagrando o sistema elétrico desse coração e fazendo com que essa adrenalina cause mais extracístoles, penetram no sistema e fazem a taquicardia acontecer, mas em um circuito já pré-determinado. Ou seja, a pessoa tem um probleminha dentro do coração e a ansiedade só faz manifestar e deflagrar essa arritmia. Muita bobagem é falada sobre isso. A ansiedade não causa arritmia. Ela é um deflagrador de um mecanismo de uma arritmia que a pessoa já tem. Você está gostando desse vídeo? É muito importante que você curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Conhecimento é importante e salva vidas. E a última burrice que falam sobre a arritmia cardíaca é o fato de magnésio curar arritmias cardíacas. Isso é uma grande mentira. Muitas pessoas estão tomando de malato de magnésio, suplementação em doses altas de magnésio, acreditando que vão ser curados de arritmias cardíacas. Eu tenho um paciente aqui com uma cardiopatia chagásica grave, várias arritmias ventriculares em uso de CDI, que largou de tomar o medicamento para tomar de malato de magnésio, assistindo conteúdos nas redes sociais falando sobre isso. Então, o de malato de magnésio ou qualquer suplemento de magnésio não vai afetar em nada nas arritmias de alguns pacientes. É muito restrito o uso do magnésio para arritmias cardíacas. Determinados pacientes podem utilizar o magnésio, mas em condições geralmente internadas, que estão com deficiência desse mineral. Então, falar que você vai curar a sua arritmia, a cardia supraventricular, extra cistras com magnésio, isso não é verdade, isso é uma mentira, e não há nenhum embasamento científico nisso. O que nós temos são pessoas querendo vender suplementos para o uso em arritmias cardíacas. Não há nenhum estudo mostrando que ele vai fazer efeito na grande maioria das arritmias cardíacas. Então, tomem muito cuidado. Esse vídeo é muito importante para que vocês não troquem o seu tratamento habitual científico para fazer uso dessas medicações de suplemento com magnésio, tá certo? Essas pessoas que falam isso não são especialistas ou subespecialistas na área. Eu espero que você tenha adorado, gostado muito desse vídeo, porque foi um vídeo de coração. É um vídeo para alertar você que precisa de informações adequadas, certas sobre arritmias cardíacas. E eu falo que são burrices, mas na verdade são mentiras e mitos que falam para vocês, e às vezes vocês se prejudicam muito à sua saúde. Essas informações são feitas por um médico especialista na área de arritmologia e eletrofisiologia. Então, se você gosta desse conteúdo, já dê um like aqui, e eu agradeço muito a audiência de vocês. É um grande carinho tê-los aqui. E de coração, fiquem com Deus.